Vem ser molecular com essa cozinheira e fazer bolinhas de morango pra botar no leite? Ai, que coisa linda, ó. Faz um leite com Nesquik bem forte. Vou deixar tudo na descrição, tá? Cês lê aí pra não fazer cagada. Pega uma gelatina incolor, 24 gramas, bota aí no pote, bota um pouquinho daquele leite, faz uma gosminha. Aí o resto do leite você vai esquentar até começar a ferver e vai dissolver aquela gelatina lá. Parece no começo que não vai dissolver, mas dissolve. Vai botando aos poucos, mexendo que dissolve. Vai deixar essa mistura esfriar em temperatura ambiente, fora da geladeira, por pelo menos uma hora. Até tá totalmente frio, totalmente. Enquanto isso, vai ter um copo com óleo lá no freezer, no congelador, por pelo menos uma hora, tá? Não tenta acelerar o processo que não dá certo. Se o óleo não tiver completamente gelado e o leite completamente frio, não dá certo. Ó, o copo tem que ser fino e alto. Pra quê? Pra gastar menos óleo e pra bolinha ter um percurso de óleo pra ela chegar no fim e formar as esferas. Aí você vai escorrer, tirar os deformados, tipo esse aqui, ó, espermatozoide. Tirar os bolotão também e fica as bolinhas mais ou menos do mesmo tamanho. Aí você tem que enxaguar elas na água gelada. Enxagua em umas três águas pra tirar bem o óleo e tá pronta pra usar. Com essa quantidade aí que a gente fez de leite, de quick e tal, dá pra fazer uma piscina de mil litros de bolinha, tá bom? E é isso, uma receita muito divertida, mais divertida do que gostosa. Gostei de fazer, porém não farei de novo.